É ó, minha roupa de mendigo está aqui, é moleque. E com essa roupa, galera, eu comprei a minha moto nova, a moto nova aqui do canal. E mano, eu tô muito feliz e eu vou mostrar ela pra vocês nesse vídeo de hoje. Eu quero apresentar a nova moto aqui do canal que eu comprei vestido de mendigo, uma moto, mano, muito top, uma moto ano 2020. E a parte mais legal disso tudo é que essa moto vai ser de um de vocês. Porque eu fiz um link de uma rifa de apenas 10 reais, aonde vocês aí vão poder ganhar ela. Então já vai na descrição desse vídeo e garante o seu número, você pode adquirir quantos números você quiser. E aproveita porque são poucos, hein? E bom, rapaziada, como que vocês estão? Vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada. Hoje, né, eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque compramos a moto nova. Finalmente consegui comprar a moto nova. Eu já tô há uns dias aí procurando essa moto. Já entrei em várias indecisões, várias dúvidas. E finalmente eu consegui encontrar uma CB Twister 250, ano 2020. Muito top! Eu vou mostrar ela pra vocês agora nesse vídeo. Mano, cê é louco? Já começamos a semana como? De moto nova. Moleque, a garagem de casa tá virando uma frota muito louca. Eu tô atualizando a frota aqui de casa. Cês sabem, a única coisa que eu não atualizo aqui em casa é a XJ, né? A XJ e o Uno, esses aí não vão embora. Porém, galera, vamos descer lá na garagem pra gente mostrar pra vocês a minha moto nova? Mano, eu tô muito feliz. Cês não têm ideia. Tô muito feliz com essa conquista. E eu tô mais feliz ainda que eu vou ver um de vocês muito feliz quando receber ela ou o valor dela, que é de 20 mil reais. Então, vamos descer ali embaixo? Já deixa o like aí, hein? Vamos descendo essa escada. Meu Deus, essa escada é uma loucura, rapaziada. Uma loucura. Ó, ó, ó. Tô vendo ela, tô vendo ela, tô vendo ela, tô vendo ela, tô vendo ela. Olha ela aqui, véi. Cê é louco, mano. Que moto louca, rapaziada. Vou mostrar aqui cada detalhezinho dela pra vocês, porque, mano, é uma moto assim que eu fiquei fascinado, é sério. Eu fiquei fascinado nela. Antes, eu confesso que eu não tirava tanta pira nesse modelo novo da Twister, que foi o modelo que deu continuação na CB300, né? Mas olhando bem, mano, que moto bonita, rapaziada. Ela é bonita demais, mano. Tô admirando essa moto, cês não têm noção. Vamos lá. Ela aqui, ó, é uma moto 250 cilindradas, né? Ano 2020. O motor dela é diferente, né? Da antiga CB Twister, ó. Ó o motor dela aqui, ó. Vou mostrar de perto pra cês verem. Motorzinho aqui, ó. Bacana, hein, mano? Ó. Frenha disco, ABS, né? Mano, cê é louco, véi. Que coisa linda, tio. Ó, vamos ligar aqui pra cês verem. O ronco da criança. Antes, vou dar aquela ligada no painel, né? Mostrar todos os detalhezinhos dela aqui pra vocês, ó. Gasolina tá no toco, né? Mano, tá com 20 mil km, ó. Botãozinho aqui. As luzinhas ali, vamos dar uma ligadinha nela, rapaziada. Será que vai ligar? Porque o dia que eu peguei, ela não ligou. O cara pegou e me vendeu a moto e a moto não ligava. Tipo, eu acho que acabou a bateria, sabe? Não sei se a bateria tá meio ruim. Talvez esteja, né? Se tiver, já vou ter que mandar a conta pra ele. Porque eu acabei de pegar a moto. Ó, vamos dar uma ligadinha. Ai, ufa. Já sou assim? Não liga, rapaziada? Olha que bonita, mano. Olha as rodas dela. As rodas dela é loucas pra caramba. A carenagemzinha aqui também. Tem um detalhezinho aqui, ó. Bem bonito esse detalhe, né? O farol dela. Lança um xenon nela, rapaziada. Lançar um xenon aqui fica chave, hein? O que vocês acharam, mano? Ó, olha esse detalhezinho. Nervoso, hein, rapaziada? Nervoso mesmo, mano. Aqui também, ó. Detalhezinho parece tipo uma fibra de carbono. Mas eu acho que não é. Tem aquele detalhezinho ali também, ó. Que é igual aqui da frente, né? Que eu mostrei. Do tanque. Aí, ó. Mano, tô deslumbrado, tio. Não acelera nela. Aí, ó. Moleque. Olha o ronco disso. Mano, ela ronca forte, hein, velho. Ela ronca forte, hein? Freia a disco atrás, ó. Ó. Freia uma disco atrás. Meusão zero. Mano, tô muito feliz, velho. Tô muito feliz. Luzinha de freio dela aqui também, ó. É muito louca. Ó a lisinha de freio. Chave, hein? Olha aí. Essa lisinha de freio, mano. Rapaz. Doideira, hein, tio? Doideira, hein, rapaziada? Só o ronco. Tampinha do tanque aqui, ó. Parece a da XJ. Mano, eu não sei nem como que eu explico direito o que eu tô sentindo aqui. Eu sei que eu tô muito feliz. E eu queria mostrar a moto aqui pra vocês, né? Em maiores detalhes. Ó. Tem aqui um negocinho que precisa dar luz alta, ó. Pra dar sinal, né? Luz. Cozina. Setinha. Né? Aqui dá pra matar a moto também, ó. Desligou. Essa moto, mano, eu achava no começo que ela parecia muito com afã. E, de certa forma, o farol ali dela lembra um pouco mesmo, né? Vamos ser sinceros. Dá uma lembrada, né? Tipo, da 160, da Titãzinha. Dá uma lembrada, né, rapaziada? Mas eu achei espetacular. Curti bastante. E igual eu falei pra vocês, eu tô dando uma atualizada na frota aqui de casa, né? Vocês viram que o Audi R8 foi embora. O Audi R8 foi embora já tem aí quase um mês. Eu acho que deve ter um mês aí que eu vendi o Audi R8. E aí, entrou essa belezinha aqui, ó. A Porsche Panameira, mano. Entrou no lugar do R8. Que, na minha opinião, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque o R8, infelizmente, eu tive aquele acidente. Esse acidente parece que me trouxe uma energia negativa em volta daquele carro. Não sei, mano. Parecia que rolava uma energia estranha em volta do R8. Então, eu senti, assim, que eu tinha que vender ele. E foi o que eu fiz. Peguei a Porsche aqui. A Amarok tá aqui, ó. Parece que o dinossauro comeu o para-choque dela, né? Que vocês estão vendo aqui, ó. Parece que comeu. Eu acho que eu vou vender a Amarok. A CB1000, eu acho que eu vou vender também. Inclusive, ela não tá nem aqui. Eu levei ela até uma loja de um amigo meu. Pra ver se a gente consegue vender ela por lá. Pra evitar dor de cabeça, evitar confusão. Igual eu arrumei aqui, tentando vender a Amarok. Trazendo a pessoa aqui em casa. Eu acho que isso, mano, gera muito problema. Então, eu acabei optando aí por levar a CB1000 até uma loja. Tô pensando em fazer o mesmo com a Amarok. Mas eu confesso pra vocês. Me dá dó eu pegar e deixar essa caminhonete, mano, em alguma loja. Porque eu gosto muito dela. Vocês não têm noção. Agora aqui, mano. Aqui não vai embora, não. Aqui nós não mudamos na frota. E o Luneira também, não. O Luneira também fica aqui com a gente. Com a escada em cima, som atrás e tudo mais. Mano, comenta aí. O que vocês acharam da moto nova? Apresentei ela aqui pra vocês, né? Vou fazer um vídeo andando com ela. Tendo minhas primeiras impressões aqui, né? Eu testei lá na loja. Testei o dia que eu comprei. Mas acabei que nem andei muito. Porque eu tava fazendo outras coisas. Tava fazendo outras correrias aqui. Então agora eu vou pegar e vou fazer o primeiro rolê com a twisteira, com a nossa nova moto. E eu quero que vocês deixem muito aqui nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acharam aí da minha moto nova e da moto que vai ser de um de vocês aí no futuro, em breve já. Bom, rapaziada, é isso. O linkzinho aí pra participar e poder ganhar a moto ou 20 mil reais tá na descrição desse vídeo. Tomara que a pessoa que ganhar escolha os 20 mil, porque eu gostei muito dessa moto e eu quero ficar com ela. Então já vai lá. Garante seu número que vai acabar rápido, tenho certeza. E mano, já tô ansioso pra caramba aqui pra gravar o primeiro rolê com a moto nova. Então vai acompanhando aí o canal. Deixa o sininho de notificação ativado. E por hoje é só. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. E é nóis, valeu e fui!